Bane a Lux, se for muito mago, a gente pega um tanque. Aceleração de item, aceleração de feitiço, né? Esse aqui eu me dou um... Eu fico mais resistente ao dano, né? E recebe cura e resiste. Aqui a cura eu acho que mais é a cara da Soraka, entendeu? Eu acho isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, deixa assim mesmo. Olha, ninguém pediu pra trocar, ninguém pra nada. Olha esse aqui mesmo. Ninguém há de sofrer. Ah, eu pego um nazo, tá bom. Lembrando que essa é uma ranqueada. A gente tá na saga, do ferro ao ouro, hein? Do ferro ao ouro. Será que a gente chega até o final da temporada, no ouro? Tchau, tchau. 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 O time deles tem uma Lilia, Morgana, Vole, Tweet e Leblanc. Esse Tweet e Leblanc eu não sei direito o que eles fazem. Vamos ver se vai abrir sozinho, eu vou ter que abrir para vocês. Abriu? Abriu, legal, vamos lá. Meu time tem, acho que, mais maestria que o deles, né? Domina melhor os personagens. Aqui, acho que está mais ou menos equilibrado, né? Está mais ou menos equilibrado. E esses medelhãozinhos aqui que eu não sei o que é, vamos ver. Dois ouro, dois ouro. Três pratos. O deles está um pouquinho melhor. Então, em termos de maestria, o meu time domina melhor os personagens, né? Tem mais experiência. De resto, está bem equilibrado, eu acho. Vamos ver. Como aqui se sai o jogo. O Varus, eu gosto de jogar com o Varus, quando eu jogo de atirador. Tweet, eu não conheço, porque eu jogo mais Wild Rift no celular, né, pessoal? No computador, eu não jogo muito. Esses bonecos que só tem no PC, eu não conheço muito. Tweet, eu não conheço. O LeBlanc, eu também não conheço. O Vole, eu conheço, porque eu jogo com ele já no PC, né? Faz tempo. Meu Cox, por exemplo, eu tenho uma noção. Esse noturno eu tenho uma noção também. Posso falar que eu encho o Q, né? Até pegar o ult. O Q para a minha habilidade mais forte dela. E vamos embora. Pego a botinha de aceleração de habilidade, né, para poder ter mais cura, mais rápido. Pego a botinha de aceleração de habilidade, né? Pego a botinha de aceleração de habilidade, né? Pego a botinha de aceleração de habilidades, né? Pego a botinha de aceleração de habilidade, né? O mundo todo em equilíbrio. 30 segundos para a liberação das tropas. Não desperdice um suspiro Cadê o selva? Caramba O cara aparece Agora vai ter que fazer sozinho lá Estou atenta ao chamado Ah, cara, merda Vai, filho Ataque A mt merda O cara não mata ninguém, mano O cara não mata um ninho Jesus O que é isso? Ah, perdi a bola de verdade O que é isso? 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 Aqui Este é o meu caminho Eu ofereço a minha ajuda Cada passo é uma nova jornada Sai fora Sai fora Um aliado foi eliminado Peguei essa botinha aqui e ainda falta Onde é que sou necessária Ainda a foto foi aqui Vai participar das 3 kills Graciosamente E aí Vamos lá. Já matei o maluco, nem vi o que matei. Este é o meu caminho. Vamos ver aqui. Esse aqui que é bom. Vamos lá. Pega esse aqui. Já morreu esse Varys? Eu ofereço minha ajuda. Vamos lá. 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 O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Vamos lá. O inimigo foi eliminado. 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 Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre para curar e proteger. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Pelo Pai do Espírito. Pelo Pai do Espírito. Pelo Pai do Espírito. Beleza, fechei o item. Já tem minha botinha. Esse item aqui tem o passivo dele. Qual o item que eu vou fazer agora? O da cura? Generação. Acho que vou fazer isso aqui mesmo. Onde é que sou necessária? Não! Graciosa! Regretanto que foi eliminado. Meiotas! E aí, cadê o arauto? Ah, perdemos já, né? Acabou já, é isso? Não desperdice um suspiro. Sua equipe destruiu o Mador. Tanto ódio em seus corações. Vou ir embora, acho que me matem. Vamos lá. Bora lá. Bom, me ajuda aqui que esse cara é ruim, cara. Meu Deus. Você vê que ele tá se redimindo, tá se redimindo, hein? Esse que ele tá carregando aqui é o Nocturne, então, é isso? E é o de Soraka, óbvio, né? Assistências Kids total. Enfurecido. Duas quinhões de assistências? Que é o quê, mano? Cada passo é uma nova jornada. Sente a fúria. sentiu a fúria da soraca a fúria a fúria a fúria a fúria a fúria a fúria que maldito que maldito fizemos mais um dragão todos até agora 12 assistências e 3 kills de 22 isso ai essa é a soraca nível 10 acima do que acima do meu adversário direto muito bom obrigado vamos ajudar juntas ixi vai morrer lá eu mesmo tenho ult pra dar vou guardar aqui o barão nem tem o ar de pausar 10 segundos 9 7 o 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